Olha, motorista sem habilitação é preso em flagrante por embriaguez após se envolver em um acidente. Olha, um homem de 23 anos foi preso em flagrante na manhã de ontem, após bater o veículo que dirigia em um caminhão estacionado. O motorista apresentava sinais de embriaguez e não possui CNH. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Santo Antônio por volta das 22h30min de ontem, onde teria ocorrido um acidente de trânsito. No local, os policiais verificaram que o veículo Toyota Hilux SRV de cor prata, que era conduzido pelo homem de 23 anos, trafegava pela rua Teólos Mesmalheiro, sentido o oeste e leste, quando em dado momento chocou-se contra o veículo, um caminhão Volvo FH 540, o qual estava estacionado em frente a um estabelecimento comercial. Do acidente, resultaram danos em ambos os veículos. Ao ser identificado o autor, este informou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica, em uma conveniência de estar sob efeito de álcool. Solicitado sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, este informou aos policiais não ser habilitado para conduzir veículo, e que teria pegado o carro emprestado de seu patrão. Os militares constataram sangue no interior do automóvel. Ao ser questionado, o autor informou que tinha como passageira uma jovem de 18 anos, que sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida por populares até o pronto-socorro da Santa Casa, para receber os cuidados médicos. Diante dos fatos, o homem de 23 anos foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Após a constatação médica da embriaguez do autor, o mesmo foi autuado e preso em flagrante.